Começou! E aí galera do Youtube, beleza? Bom, é, beleza aí galera? Vai ser um game, bom, eu tô jogando aqui Darkseeder Beleza? Bom, é um vídeo aqui de informação do Halloween O Halloween tá aí, fala aí Halloween E aí? Então galera, o que eu tô falando Sobre o... É parar, porque eu parei o detonado Resident Evil 5 Só um momento, galera Ele tá falando que ele parou o detonado Do Resident Evil 5, eu tô falando que ele tá falando Por quê? Porque, não sei se a voz dele Tá saindo alta, beleza? Pode continuar Ele vai fazer o detonado do jogo Resident Evil 4 Para PC Comentem, avaliem Se inscrevam na conta conjunta No canal dele E no meu canal, beleza? É, falou galera, fui E vocês viram um rápido gameplay do jogo Darkseeder que eu tô jogando aqui Tá dando uma cuticina que é muito tensa Mas beleza, problema não Então galera, é isso aí Falou E nós fomos, né Halloween Nós fomos Uou, fui